É autorizado o Breeders' Cup Classic 1998 na ração amador. Será mais vão se aproximando o starting. Daqui a pouco a partida é o número 3 do Agudolfinho Swain. Ele vai se aproximar daqui a pouco o Swain na ração amador da grande Breeders' Cup Classic 1998. É o ano do túnel do tempo. Vai chegar no meia dúzia. O cavalo Hanensteg vai se aproximar. O Adoxi Swain abordando. Hanensteg por fora vai chegar no número 1. Aveson McGann. Aveson McGann vai se aproximando. Número 7, Silver Charme. Vai chegar no Tordelinho. 1A, Tutigood. Vai se aproximando. Número 1X, esse é o Tutigood. Número 1, Aveson McGann já está no box. Daqui a pouco a partida. Número 1A é Tutigood. Agora sim colocou Tutigood. Quase tudo pronto para a partida. Talvez agora. Ordem para o larga. Todos colocados na ração amador. Ainda falta um competidor assim ali. É o cavalo número 8. Não tinha entrado. Geneman, cavalo argentino. Vem se aproximando. Vai chegar no Geneman. Daqui a pouco a partida. Para a Riddles Cup Classic 1998. Tudo pronto para a partida. Atenção. Foi dada a partida para a Riddles Cup Classic 1998. Notando do tempo. Coronado Quest pulou na frente. Já tirou um correnteiro. Cavalo Wast em segundo. Silver Charme aparece por fora. Tordelinho em terceiro. Skip away correndo por dentro em quarto. Cavalo Geneman com o argentino. Correndo em quinto. Running Steak correndo em sexto. Suem em sétimo. O Somba Geneman correndo o oitavo. Tanda Gelshi nono. Victor Galvin correndo em décimo. Cruzando na espelha da primeira passagem. Segue ponteando. Cavalo colorado. Quest ele mantém um correnteiro. Cavalo correndo em segundo. Cavalo Silver Charme. Vai tentando por dentro da segunda colocação. Sob o Arche. Na ponta. Coro lá. Coronado. Quest ele mantém um correnteiro. O Silver Charme tomou a segunda colocação. A terceira é de Arche. Na quarta colocação. Correu em skip away. Em quinto vai o Geneman. Depois o Hans Tag. Suem em Somba Gen. Tanda Gelshi. Victor Galvin. Segue ponteando. Colorado. Quest ele mantém um correnteiro. Arche vai retomando a segunda colocação. Lá por fora. Skip away. Aqui por dentro. Correu em terceira. Meu corpo Silver Charme. Correndo por fora. Em quarto. O Suem. Corre agarrado. Em quinto. Depois vai o Geneman. Grandes Tag. Tanda Gelshi. Suba o Somba Gen. Victor Galvin. Na última colocação. Afastado. Segue ponteando. Colorado. Quest ele mantém meio. Corro de vantagem. Para Ash pelo meio. Correndo em segundo. Lá por fora. Silver Charme. Agarrado meio. Corro em terceiro. Primeiro para a segunda metade da grande curva. Segue ponteando. Colorado. Quest. Segunda colocação. É de arte pelo meio. Na terceira colocação. Silver Charme. Esquipe away. Correndo por dentro. Em quarto. O Suem. Quinto. Porém. Segue em sexto. O Somba Gen. Sétimo. Tanda Gelshi. Gen. Victor Galvin. Vamos se aproximando. A coroa chegar. A contorra. A coroa chegar. E a trampa da reta final. W. Desculpe Classic. 1998. No tomo do tempo. Avança por fora. O Toro de linha. Silver Charme. Vai tentando a primeira colocação. Silver Charme. Vai tomando a ponta. Ele vai no cabeça. Pescoa plantada. Vai colorado. Gués parando por dentro. Colorado. Gués se apanha na canhota. Avançando. O Suem por fora. Na ponta. O Cavalo. Silver Charme. O Suem. Avança por fora. Vem tentando a primeira colocação. E avançando. O Cavalo. O Zombe Gen. O Zombe Gen. Pelo meio. Vários competem. Abriu-se um leque. Uma briga. Pelo meio. O Zombe Gen. Mas pelo meio. Toma. Cruza uma faixa. O Zombe Gen. Mas por dentro. O Zombe Gen. O primeiro colocado. Um final dificílimo. Vitória de O Zombe Gen. Abriu-se um leque. Uma briga. Na primeira colocação. Vence o Zombe Gen. Vamos aguardar o placar. Para a confirmação. Da nossa reportagem. Segundo ainda foi o Silver Charme. Uma reta. E muito disputada. Nos últimos 200 metros finais. Indefinido. Uma briga. Indefinida. Até os últimos. 10 metros. Quando vence. O Zombe Gen. Vitória para o Zombe Gen. Portanto. Na Readers Cup Classic. 1998. No tomo do tempo. Segunda colocação. Ficou para Silver Charme. O terceiro foi o Suem. Daquilo foi em quase colocação. Para o Victor Gallup. Correndo a última colocação. Outro pelo muito forte. Para ficar com a quarta colocação. Quinta colocação. Coronado West. Na quinta. Na sexta colocação. Skip away. Sétimo. Rennes Deg. Oitavo. Dote Gold. Nono arte. Último. Gen. Vitória. Muito bonita aí. Do cavalo. Do Ereson Miguel. Vitória para o masculino. Casta aí do Canadá. Filho de Piltre de Minas. Na prima. Forte. Por Brushing Room. Criação de Frank Stonetti. proprietário de Stonetti Stable. Treinamento para Patrick Bini. Só que é o grande, fantástico vencedor. Ganha muito. That day. Tempo 2 minutos 2. para os 2 mil metros na área. Vitória de São Miguel. Um abraço a todos e até a próxima.